Oi pessoal do Brasil, meu nome é Carlota Burjão, eu sou uma das sócias da agência imobiliária Imogoy. Nós estamos em Cascais, é uma cidade maravilhosa perto de Lisboa, muito boa para se viver, ficou muito, muito, muito brasileiro e nós temos recebido muitas, muitas mensagens vossas todos os dias de pessoas que querem vir morar para aqui, como é que fazem, qual é o processo de legalização, como é que conseguem comprar a casa e, para vos ajudar, nada melhor do que a advogada Priscila Correia, especialista em imigração e ela vai vos explicar um bocadinho como é que é o processo de legalização e financiamento para comprar aqui um imóvel. Obrigada pelo convite, Carlota, de fazer essa ponte entre os brasileiros. Imogoy é uma imobiliária realmente fora de série, eu particularmente sou cliente deles, então eu indico vocês realmente de olhos fechados. Mas vamos à pergunta do dia, como é que você faz para se legalizar através do visto? Existe a possibilidade de você comprar uma casa em Portugal, mas não é qualquer casa e não é qualquer valor. O mínimo da casa tem que ser de 500 mil euros. Esse é o meio que você consegue o visto gold. E o visto gold, no início, ele consegue a autorização de residência por um ano e depois você faz a renovação e a partir do processo que você já está morando em Portugal há algum tempo, você consegue o título de residente permanente. Mas existe a possibilidade para as pessoas que não têm o valor de 500 mil, comprar casas de até 350 mil de valor, sendo que são casas que estão em sítios menos valorizados. Portugal deseja que esses locais sejam novamente reambientados. Então, promove essa facilidade, diminuir o valor do visto gold para que essas regiões são menos populosas, passem a receber brasileiros, não só brasileiros, porque o visto gold é uma extensão para outros imigrantes, a gente tem chineses, ingleses, franceses, enfim, pessoas que vêm até Portugal buscar também uma qualidade de vida. E existe essa possibilidade das pessoas que não têm o valor integral comprar a de 350 mil, que é o mínimo para o visto gold. E como é que é o processo de financiamento bancário? Como é que um brasileiro consegue, chegando a Portugal, fazer um financiamento bancário de forma a conseguir comprar um imóvel? Então, isso é uma coisa muito boa de Portugal, gente. Aqui, os juros bancários, eles são mínimos. Enquanto no Brasil, a gente tem uma taxa de juros de 12% ao ano, 14% de custo efetivo total na compra de um imóvel, aqui em Portugal, o máximo de taxa que eu vi até hoje foi de 2,5%. Mas é possível você conseguir, comprovando que você tem uma certa receita, e o valor de entrada para dar no imóvel, um juro de 1,8%, 1,7%, 1,25% ao ano. Isso é um valor muito baixo, o que significa que você efetivamente não fica anos só pagando juros, você paga a sua casa. E o valor das casas, mesmo que você pense assim, nossa, 500 mil euros é muito dinheiro para mim. Se você pensar isso diluído, é possível você pagar uma prestação que é inferior ao valor de um aluguel. Isso aqui é uma coisa que existe em Portugal, né, Carlota? Você pode elaborar também essa questão. É melhor você comprar uma casa em Portugal, se você tiver realmente a possibilidade de dar a entrada e conseguir o financiamento do que você alugar. Porque o aluguel aqui é muito especulativo. A maioria das pessoas falta casa, a verdade é essa. Eu, particularmente, tive problema em conseguir um bom aluguel de uma boa casa, porque não tinha oferta. Então, é melhor você comprar a casa do que você propriamente alugar. E é uma maneira também de você conseguir a sua legalização e ficar em território português indefinidamente e escolher Portugal para ser o local de você viver para sempre, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que o Brasil, realmente, a violência, a política tem tornado cada vez mais difícil a nossa vida aí. Foi uma das minhas razões de ter optado para viver em Portugal. Bom, acho que conseguimos explicar aqui um bocadinho como é que é o processo. Não nos vamos alongar muito. Este é um dos primeiros vídeos que vamos fazer numa série deles aqui na Emojoi para vos ajudar. E até à próxima, pessoal. Tchau, gente. À disposição. Tchau, gente. Obrigado.